Você sabia que se você pegar algumas folhas de couve, lavar direitinho, tirar o talo, cortar desse jeitinho aqui bem fininho e reservar? Pegar um pedaço de repolho e cortar assim também de forma bem fininha. Pegar também uma cenoura inteira, lavar, higienizar, tirar a casca e ralar. Em uma panela você irá colocar um fio de azeite ou de óleo, acrescentar alho e sal, deixar dourar um pouco. Em seguida eu coloquei a cebola, eu coloquei da roxa, mas pode ser a cebola da sua preferência. Quando tiver douradinho você vai acrescentar o repolho, o couve e a cenoura. Misture tudo muito bem. Acrescentei o tempero chimichur, mas o tempero é da sua preferência. Acrescentei pimenta de cheiro, é opcional, mas dá todo um sabor muito especial. Deixei cozinhar um pouco e finalizei com aquele cheiro verde que não pode faltar. E simples assim você terá um delicioso refogado de couve, repolho e cenoura. Fica simplesmente uma delícia. Faça aí e deixe aqui nos comentários o que você achou. Aproveite e deixe também de qual cidade você está me assistindo. Essa receita está saindo aqui de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Se você gostou, curta e me siga para mais.